Bom, hoje a gente tá aqui no Anime Fight Simulator, mano, pra mais um vídeo de Nubia Pro, finalmente, mano, depois de muito, muito tempo, eu não sei nem porquê eu não estava trazendo a série de Nubia Pro aqui, tá? Na verdade eu sei, eu tenho um motivo, eu vou contar pra vocês hoje, mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal que é muito importante, rapaziada, a gente tá quase batendo a nossa meta de 19 mil inscritos, beleza? Hoje é dia 30, então, mano, a meta pro mês que vem é bater 20 mil, então me ajuda se inscrevendo já pra gente chegar no próximo mês já. Mano, mais fácil possível pra gente bater 20k, beleza? Então, vamos lá, tô aqui com o Nubia Pro. Rapaziada, eu não tava trazendo o Nubia Pro pelo simples motivo de eu estar sem criatividade pra fazer títulos bons pra vocês, tá? Pra, tipo, trazer coisas realmente que ajudem vocês, saca? Porque, mano, Anime Fight não tem tanta coisa pra você fazer, por exemplo, é... Mano, as únicas coisas que eu posso fazer é ensinar algumas coisas, tá ligado? Porque, tipo, fazer um vídeo só o pano é bem chato, tá ligado? Bem... bem chatinho, né Edu? Fala aí. É, bem chatinho, só ficar fazendo a mesma coisa, no mesmo... Isso, exatamente. Só, tipo, ficar o pano, o vídeo inteiro. Então, mano, o vídeo tem que ter algum ensinamento, tá ligado? No Nubia Pro eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer algumas coisas. E hoje, mano, eu vou estar aqui pra mostrar pra vocês, mano, como matar boss muito fácil aqui no game. Literalmente, muito easy mesmo, tá ligado? Bom, primeira coisa que você precisa ter... Hum... Alguma... algum especial bom. Algum especial bom. Você não precisa ter exatamente um estilo de espada. Você precisa ter algum especial bom, tá ligado? Precisa ter, tipo, sei lá, uma pirocinete é boa, uma peculiaridade boa, um estilo de espada também, um grimório, linha de sangue também bom, uma fruta boa, igual o Edu. O Edu tem uma fruta boa, tá ligado? Eu tenho, é. Então, tipo, pra ele não compensa ele usar o estilo de espada, ele usa a fruta, que é muito bom pra ele, mano. Tem aqui kaguni, você precisa ter uma kaguni boa ou um stand bom, beleza? A primeira coisa, mano, é vocês terem pelo menos um especial bom. Você não precisa ter vários, você precisa ter só um, sei lá, um stand, uma kaguni, uma fruta, sei lá, qualquer coisa você precisa ter bom. Eu tenho aqui o estilo de espada do sol, que eu trouxe no último vídeo mostrando pra vocês como pegar, tá? E, é, é bem chatinho, na verdade, esses dias eu aí até fiz um vídeo que vale mais a pena você realmente pegar o estilo da lua do que você fazer todo aquele rolê pra você pegar o estilo do sol, tá ligado? Mas, como a gente já tá com o estilo do sol aqui, eu não tenho de cara o suficiente, eu acho, pra pegar, só se for muita sorte em 4 spins. Então, a gente vai utilizar o estilo do sol, que é a única coisa que é boa, boa, boa que eu tenho mesmo, beleza? Outra coisa que você precisa ter, mano, é power, rapaziada. Poderes aqui você precisa, é, colocar muito, tá? Você precisa ativar muito, rapaziada. Tipo, por exemplo, eu tenho aqui, é, de power bom. Bom, eu tenho bomba múltiplo espiral e o bomba monstro de cauda, tá? E eu tenho o esqueleto aqui pra ativar e eu tenho esfera espiral aqui também, punho de fogo, feixe de energia, habilidade espada. Eu tenho aqui corte voador, corte rápido, ira do dragão e, de durabilidade aqui, eu só tenho aura dos reis pro mano, beleza? E aqui na força aqui também eu tenho algumas coisinhas que eu não vou utilizar. Mas, mano, ativa, coloca todos, todos, todos os seus ataques, tá? Porque, mano, eu vou ensinar a tática verdadeira pra você matar qualquer boss, beleza? Edu, tá pronto, véi? Eu estou pronto, mano. Então, ó, primeira coisa, ativa aqui algo que vai diminuir o dano do boss, tá? Por exemplo, eu tô usando aqui o esqueleto. Tá usando o que aí? Eu tô usando nenhum por enquanto, mas eu tenho os poderes aqui que eu vou ativar na hora. Powers, e ativa o... Acho que você já deve ter o super-humano. É, vai em durabilidade, você já deve ter o super-humano. Então, ativa ele. Eu tenho esse aqui e tenho esse aqui também, que é o super-humano. O super-humano é melhor, porque ele... É humano, é melhor? Esse aí diminuiu 10% do dano e o super-humano diminuiu 15%, tá ligado? Beleza, beleza. Então, o super-humano é melhor. Grava aí, rapaziada, na mente de vocês, esses ataques aqui, qual os botões. E, mano, perfeito, é só entrar aqui, mano. Deixa eu ativar aqui também, ó, o meu estilo de espada, né? Lógico, e entra aí, Edu. Entra aí. Entrei, entrei. Beleza. Assim que você entrou, simples, rapaziada, buga. Vem aqui, ó. Eu tô parado no céu. Ai, agora eu desbuguei, né? Beleza. Ó, mas simplesmente, rapaziada, pula e ativa o poder que você vai ficar travado no céu e ele não vai te dar dano, tá ligado? A biju não vai te dar dano se você ficar parado no céu, mano. Simples, tá ligado, rapaziada? Simples, ó. Toma. Aí você vem aqui, ó, utiliza isso aqui, ó. Toma aqui. Utiliza o estilo de espada aqui que você tiver ou algum ataque bom aí que você tiver. Pula, ativa aqui. Ele não vai te dar dano se você estiver no céu, tá ligado? E boa, rapaziada. Aqui, ó. Ativei super humano, hein? Aí, ó. Toma aqui. Já dei mais um pouquinho de dano nele. Tranquilão. Beleza. Pula aqui de novo. Já ativa esse. Assim que esse aqui já for, você já ativa esse aqui. Pá. Já vem aqui. Já ativa esse aqui pra você ficar aqui. Mano, sempre ativa aí os poderes pra você ficar no ar, tá ligado? Aí eu não vou conseguir derrotar ela aqui mesmo. Por quê, mano? Porque eu não tenho pulo suficiente. Né? Eu já fui derrotado aí, Edu. Já fui derrotado, mano. É, eu vou morrer aqui também. É. Ela aqui... Rapaziada, a Kurama é um dos bosses mais chatos de você realmente matar, tá ligado? Acho que os bosses mais fáceis de você matar é o Kaido e o Bestial, tá ligado? Porque eles são gigantescos, então pra você bugar é muito simples. É mais fácil pra bater, né? É muito simples. Então, Edu, me segue aqui. Vamos ali pros portais. E aí lá eu dou... Aí a gente vai lá pro Bestial pra mostrar que realmente é muito mais simples você matar eles. E é bom de você matar eles, por quê? Eles simplesmente dão mais de cara também, tá ligado? Então, tipo, se você derrotar até o tier 5 o Bestial, por exemplo, você vai conseguir, sei lá, uns 1500 de cara só na última, tá ligado? Então, tipo, você vai conseguir autodem uns 5k de cara só matando ele. E, mano, sempre uping também, rapaziada. O pulo de vocês, tá? Porque quanto mais alto você pular, rapaziada, melhor. Quanto mais alto você estiver pulando, muito melhor, tá ligado? Eu tô aqui com 5 mil... De agilidade, eu tô com 640 mil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até vir aqui, ó. Nas Kunais. E vou dar uma pulada, uma corrida aqui. Pra vocês verem, ó. Tipo, aqui a gente consegue treinar pulo e agilidade, ó. Eu tô ganhando 12k por pulo aqui. Então, a gente vai conseguir bater 1 milhão ali bem rapidão. Tá ligado? Então, beleza. Ah... Aí, eu acabei de chegar aqui. Oi? O quê? Chegou aqui? Cheguei aqui. Cheguei aqui. Tá, fechou, fechou. Ó, tô aqui pulando aqui pra me pegar pelo menos 1 milhão de agilidade. Aí eu já vou aumentar o meu jumping de novo, tá ligado? Tá com 800 mil. Suave. Calma. Pula. Beleza, tá com 820. Vamos lá, mano. Vamos lá, né, mano. Batei aqui 900 mil rapidão. Você tá com quanto aí de agilidade? Tô com 400 mil. Preciso aumentar. É, eu acho que é meio milhão se ativa 1. Você aumenta mais um pouco, né? É, eu acho que a próxima é isso mesmo. É, beleza. Tô com 400 já, de boa. Com 935 aqui, vou bater aqui rapidão. Tranquilo. Mano, eu tô com muito dinheiro, então vou dar aquela evoluída aqui na agilidade, ó. Eu dei uma aquela evoluída aqui pra ajudar. Tranquilo. Tô com quanto aí, hein? Bateu. Tô com cento e poucos mil. Ah, tô de boa. Aí, aumentei aqui. Beleza, jump. Sem, mano. Agora a gente pula um pouco mais alto. Vamos lá, Edu. Segue eu aqui. Já conseguiu os kits mil aí? Ah, falta exatamente... Ah, falta 80 mil ainda. Vai demorar um pouco. Tá, me segue. Então, entra aqui, ó. Na verdade, ó, aceita aí, eu vou te mandar o grupo, que eu acho que é melhor. Tá, manda aí. Calma aqui. Grupo, beleza. Criar grupo, invite. O que daí? Aceita aí, porque daí se eu te puxar aqui, você vai direto. Fechou? Aceitou? Eu acho que eu aceitei. Deixa eu ver. Não, você tem que ir lá em grupos. É, manda de novo, manda de novo. Eu acho que eu recontei isso, sim. Mandei, mandei. Aceitei agora? Não. Ah, falando da verdade, não tá aparecendo pra mim, não. Tá errado isso aqui. Não, mas tem que ir lá em grupos. Tipo... Então, tô aqui, né, nos dois carinhas ali, amigos? É, nos três dos amigos ali. Ah, nos três. É, então, boa, 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 beleza, tá? Boa, boa. Beleza, aí, aí, solicitando aqui o teletransporte, você vai vir comigo. E, mano, é muito mais simples vocês matarem, rapaziada, a boss que é gigante, tá ligado? O boss grande é muito mais suave do que se matar, por exemplo, a Kurama, o Broly, o vilão mascarado, porque eles são boss pequenos, então, tipo, eles têm mais agilidade, tipo, e o boss grande, você consegue bugar e, tipo, ele não vai te dar nada de dano. Você tá aqui? Mais fácil, não é, Arthur? Tá, beleza. Deixa eu ativar aqui, ativa isso aqui também. Ih, tá aqui, ó. Segue aqui, ativa suas paradas e já vem, já. Já vai, já vamos, já vamos. Já vem, já vem, já vem. Beleza, ó, rapaziada. Vocês vão ver, ele vai aparecer gigantescamente gigante e eu vou simplesmente pular e ele não vai me dar dano, quer ver, ó. Ó, pula aqui, ativa isso aqui, ó. A partir daqui ele já não me dá mais dano, não. Beleza, ativa isso aqui. É, eu vou ser aí que tem que matar isso aqui. Tá ligado? E, mano, fica assim, rapaziada. Fica bugando, pulando, ele vai... Nossa, ele me dá muito dano, mano. O problema é esse. Se eu estiver no chão, ele me dá muito dano, mano. Beleza. Calma. Tranquilo. Ativa aqui. Tô aqui batendo nele também. É, ele me derrotou. Beleza, boa. Ela me derrotou, mano. Simplesmente ele me derrotou. Nossa, ele é muito forte, velho. Não tem como. É, ele dá muito dano. O problema é esse, tá ligado? Ele me matou também. Mas, mano, se você tiver bastante, por exemplo, durabilidade, eu tenho só 100 milhões, tá ligado? O que eu mais tenho é espada, que é 2 bilhões. Saca? Então, mano, se você já tiver aí, rapaziada, uns 30 bilhões... Ele já foi de novo? Vai ser muito suave. Não, não, não. Aí, você já entrou? Ah, beleza. Beleza, entrei. Ativa aqui, ativa aqui. Mas, mano, com alguma coisa forte aí, vai ser bem mais simples, tá ligado? É só você fazer esse bug. É quase um... Quase um bug, né? Quase um bug. Tipo, ó, você pula aqui. Ativa aqui as coisas, ó. Ele vai parar de te dar dano. Simples. Você ativa aqui as outras paradas. Suave. Vai estar de quê? O problema é que ele dá muito, muito dano. Tipo, literalmente, rapaziada. Ele dá muito, muito, muito dano. Eu vou morrer aqui já, corre. É, eu também. Eu também. Falta pouquinho. É, ele me matou. Ele me matou. Não dá. Tipo, com a força que eu tô agora, não vai dar pra mim conseguir matar ele. Eu acho, tá ligado? Ele me matou. Não vai dar pra mim matar ele. Eu acho. Mas, mano, é mais ou menos essa é a tática. Você pega... Ah, mano, vocês aí, rapaziada, que já tiver, sei lá, uns... É... 30 bilhões? 30 bilhões. Você já consegue matar qualquer voz bem tranquilamente, tá ligado? Bem suave mesmo, mano. Mas, esse foi o vídeo. Eu espero, de verdade, que tenham gostado. É mais ou menos quase um bug aí, só pra demonstrar. Eu não consegui matar nenhum boss. Mas, é, só pra mesmo demonstrar aí como matar o boss fácil, beleza? Então, é isso, rapaziada. Espero, de verdade, que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixa o like. Se inscreve no canal, que é muito importante. A gente tá quase batendo 19 mil inscritos. Então, se inscreve pra me dar aquela força. E é isso. A gente vai amanhã. Até a próxima. E fui!